Já em São Carlos, a chuva que atingiu a cidade também causou pontos de alagamentos. A rotatória do Cristo Centro Vila Prado e CDHU inundaram. O trânsito precisou ser interrompido. E essa chuva lá em São Carlos causou também estragos numa igreja. Então vamos pra lá ao vivo com o Vitor Gimenez. Ele tem outras informações pra gente. É com você, Vitor. Oi, André. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube aqui na Paróquia São Nicolau, no Jardim Botafogo. A paróquia sofreu com as chuvas de ontem à tarde aqui na cidade. Infelizmente, o gesso da capela não aguentou a infiltração e cedeu. O padre Robson, que estava no local, foi atingido, sofreu alguns ferimentos leves e o braço também, que teve uma pequena luxação. Padre, boa tarde. Obrigado por atender a nossa equipe. Relata pra gente como foi esse susto. Boa tarde. Muito boa tarde. Exatamente. Ontem, por volta das 3 horas, a primeira parte do teto, né, ele cedeu do forro. E ele, a partir daí, eu vim pra cá rapidamente, estava tirando as coisas ali da capela. Quando, por volta das 4 horas, a segunda parte dele também veio abaixo e eu estava justamente embaixo dessa estrutura de gesso, né, desse forro de gesso. E, apesar do susto, tudo correu bem, tanto que só depois que passou, que esfriou um pouco o corpo, é que eu fui sentir, né, as dores. Mas sem fratura, apenas com uma pequena luxação e a questão de uma torção aqui no nervo. É, e nesse momento, né, Padre, a gente mostra aqui como foram os danos causados aí por essa chuva aqui na paróquia e agora precisa de reparo, né? Como que a população pode ajudar vocês nesse momento? Exatamente. Estamos levantando aqui uma nova forma de poder refazer esse espaço aqui. E as pessoas podem nos ajudar, aqueles que desejarem, através do PIX, que é 16 99991-7493. 16 99991-7493. Ou também vir aqui na nossa comunidade, poder conhecer o nosso espaço e também colaborar conosco. É isso, Padre. Muito obrigado pelas informações. Então fica aí o alerta e o pedido do Padre à população de São Carlos, que ajude também aqui a paróquia São Nicolau a reparar esses danos para que volte o mais rápido possível com a estrutura completa. Volto com você, André. É isso aí, Vitor. Apesar dos danos materiais, o Padre ficou ferido, o Padre Robson, ferimentos leves, não é? Graças a Deus. Tão boa recuperação ao Padre que a população, o povo aí de São Carlos, ajude também a recuperar o prejuízo aí na paróquia São Nicolau. Obrigado, Vitor.